Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo no canal. Muito prazer, meu nome é Tony Junior e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as principais alterações que tiveram aqui no iOS 13.4, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho e já vai carimbando a sua inscrição. Afinal, tem vídeos novos toda semana. Esse aqui é um dos primeiros vídeos que eu vou mostrar com algumas modificações, alterações que houveram aí no iOS 13.4, beleza? Então, a primeira delas é uma opção aqui que não vai aparecer para vocês, mas são as compras universais. O que isso significa? Que agora os desenvolvedores podem marcar no seu projeto, no seu desenvolvimento de app, ele tem a opção de marcar a opção de multiplataformas. Então, ou seja, se você comprar um app no Macbook, por exemplo, na App Store do Macbook, você consegue baixar esse mesmo programa também, esse mesmo app no seu iPhone. Então, por exemplo, você consegue economizar com essa nova função e isso vai ajudar bastante porque você consegue utilizar os apps em multiplataformas. Agora não vai precisar mais do desenvolvedor disponibilizar um app para iPhone, um app para iPad e um app para o MacOS, ou propriamente dito o OS X. Lembrando que isso é uma opção diretamente do desenvolvedor e ele tem que habilitar isso para você poder desfrutar dessa nova atualização, dessa nova mudança. partindo aqui agora para as modificações visuais, a nova opção agora de novos Memojis. Então, por exemplo, você entra aqui no app de mensagens e aqui, deixa eu arrastar para cima aqui, tem uma série de Memojis agora disponibilizados, como por exemplo esse aqui, que é uma pessoa atrás do Macbook, mostrando a língua, fazendo aqui um X ou então rezando. São vários novos Memojis para você desfrutar aí no seu iPhone e sair compartilhando aí nas suas redes sociais. Uma outra mudança que teve aqui significativa também foi no app de arquivos, certo? Então, aqui no app de arquivos, por exemplo, agora você consegue realizar o compartilhamento de pastas. Então, se você tocar aqui, pressionar aqui e segurar, como Rappi Touch ou 3D Touch, você consegue compartilhar uma pasta agora com os seus amigos, beleza? Então, você consegue dar até a prioridade para a pessoa quando ela vai realizar alterações na pasta ou adicionar ou remover arquivos. Ficou parecido mais ou menos aí como um Google Drive, né? Uma outra alteração que teve também foi no app de e-mail, né? Para quem utiliza aí bastante o app de e-mail, agora você consegue aparecer novos botões aqui no app de e-mail, né? Então, você consegue, por exemplo, aqui responder uma mensagem, tem aqui o aplicativo, tem aqui o ícone de lixeira, tem aqui o botão de pasta para você mover aqui o e-mail para uma pasta, tem para você responder ou até mesmo para você criar aqui um novo e-mail. Se você clicar aqui na opção de responder, logo vai aparecer algumas alterações também que não tinha na outra versão do iOS, certo? Então, você clicando, por exemplo, aqui em sinalizar, já aparece para você sinalizar aqui a mensagem com alguns botões, com algumas cores. Seguindo aqui para a nova atualização também que teve, foi a opção de agora mostrar na central de controle, aqui a função de bateria e também aqui do SIM card e do ícone de Wi-Fi, ou seja, no outro iOS, na outra versão, caso você esteja ainda na versão antiga, você pode notar que você acessando aqui a central de controle, você não tem essa opção de visualização, agora com o iOS 13.4 já mostra aqui as novas funções para você aqui, os novos ícones, né? De bateria, de lock screen, por exemplo, desbloquear e bloquear a tela, tudo isso agora é mostrado aqui na central de controle para você. Então, esse aqui foi mais um vídeo do canal Apple Sync Brasil, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que essa aqui é a primeira parte ainda das modificações que aconteceram no iOS 13.4, ainda vai ter um segundo vídeo mostrando mais algumas funções e alternativas que a Apple colocou no iOS 13.4 para você. Se você notou alguma coisa de diferente nesse novo iOS, já vai deixando o seu comentário que é muito importante aqui no canal para a gente, tá bom? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e paz. Fui!